Diário da Estação Bem-vindos a este ao Diário da Estação. A Câmara de Viseu celebrou, com mais de duas zenas de clubes, com atividade esportiva federada inscritos no Registro Municipal de Clubes Desportivos, um contrato Programa de Apoio Financeiro no valor global de mais de 495 mil euros. O abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo do Conselho foram distribuídos apoios financeiros importantes, destacando-se os mais de 193 mil euros para o Académico de Viseu. De longe, o clube com o maior apoio financeiro por parte da autarquia seguem-se, entre outros, clubes como o Viseu 2001 ou o Zitano de Vildomingos, contemplados com cheques de montante superior a 60 mil euros. Estes contratos Programa contemplam verbas que passam pelo apoio à presença em competições, aquisição de bens e serviços e também à organização de eventos desportivos. Nos últimos três anos, os apoios da autarquia ao desporto têm vindo a registrar valores sempre na ordem do meio milhão de euros. Na corrida às autarquiais de outubro, em Santa Comandão, há mais um candidato conhecido, neste caso, uma candidata. Manuela Alves, professora de 47 anos, vai apresentar-se como independente à presidência da Câmara, com o apoio do CDS-PP. Manuela Alves já disse à Lusa que pretende colocar em prática no Conselho um programa simples, objetivo e realista a pensar em servir a população sem protagonismos pessoais. A atual vereadora da autarquia apoia, se eu aponto, o apoio às freguesias, aos jovens, à cultura e ao desporto, além da dinamização do comércio local, da captação empresarial e industrial para o Conselho, como algumas das prioridades do mandato, caso venha a ser eleita. Recentemente, o presidente da Câmara Santa Comandão, João Lourenço, do PSD, anunciou a sua recandidatura ao cargo numa corrida eleitoral, onde está também o socialista Leonel Gouveia. Já foi a votos em 2009. Em Vozela, o PSD vai apostar em Rui Ladeira, um engenheiro florestal de 38 anos, como candidato à autarquia, onde é o atual vice-presidente de Thelma Tunis. O atual autarque é mais um do distrito que está impedido de nova candidatura pela lei de limitação de mandatos. É por isso a primeira vez que Rui Ladeira encabeça a lista dos sociais-democratas em Vozela. Contribuir para a melhoria da qualidade vinda no Conselho, melhorando e mantendo os serviços públicos, são objetivos de Rui Ladeira nesta sua candidatura, acrescentando que pretende seguir as linhas orientadoras que pautaram os mandatos de Thelma Tunis, Educação, Ação Social e Políticas de Empreendedorismo, para além da valorização dos produtos endógenos e do património natural do Conselho de Vozela. Na corrida autarquia está também o movimento independente de cidadãos, que volta a candidatar-se, deixando de lado a coligação feita com o PS em 2009. Para já, o movimento ainda não escolheu o nome do candidato. Nas últimas eleições autarquicas em Vozela, o PSD obteve 51,16% de votos, com 4 vereadores eleitos, e o PSD teve 40,59% com 3 mandatos. Mangualdo vai acolher nos dias 10 e 11 de maio uma reunião internacional sobre a Lusitânia Romana, onde está prevista a presença de especialistas de vários países. Trata-se da 8ª Mesa Redonda Internacional sobre a Lusitânia Romana entre Romanos e os Bárbaros, que tem corrido alternadamente em Portugal, Espanha e França. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualdo, pela Associação Azorara e ainda pelo Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e do Porto, vai-se decorrer-se no auditório da Biblioteca Municipal de Mangualdo, Dr. Alexandre Alves. Está prevista a apresentação e o debate das mais recentes descobertas e investigações sobre a província romana da Lusitânia, que se divide entre os territórios portugueses e espanhóis atuais e que pretende assim aclarar o período pós-desintegração do Império Romano. Grande parte dos convidados são estrangeiros e provenientes de Espanha, França e Canadá, representando as instituições universitárias que mais têm dedicado à investigação sobre a Lusitânia Romana.